O grande prêmio da Holanda nesse fim de semana vai ser a primeira vez que a Fórmula 1 vai estar reunida desde que Felipe Massa resolveu entrar na justiça contra a Fórmula 1 e a FIA para pleitear a anulação do grande prêmio de Singapura de 2008. Naquele grande prêmio, Nelsinho Piquet, instruído por Flávio Briatore, que era o chefe da equipe Renault, e Pat Simons, o diretor técnico, bateu com seu carro logo depois de Fernando Alonso reabastecer. Resultado, Fernando Alonso ganhou uma corrida que não era para ele ganhar. Por causa daquele grande prêmio, Felipe Massa perdeu o campeonato mundial para Lewis Hamilton por um ponto. Caso aquele grande prêmio seja anulado, Felipe Massa pode até ser entronizado como campeão de 2008. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que se faça justiça. A Fórmula 1 e a FIA precisam aprender que tramóias como essa não devem e não podem ser varridas para baixo do tapete. E aí